O que é o Atlético? Por isso aí, né, a gente vai vendo que eles não, não deixaram ter torcida no jogo desse mineiro, né, que o Cruzeiro meteu 2x0 neles lá, né, porque os caras não tem nem um mínimo, mano, os caras, tipo assim, eles não tem educação, não sabem tratar bem pessoas aí que torcem pra um time diferente deles, né, a gente fala, pô, questão de pensar diferente, porque, pô, pensamento é uma coisa, os dois aqui torcem pro time, isso é o mesmo pensamento, por mais assim, que é um time diferente do outro, mas são times de futebol, são times da mesma cidade, pô, exemplo, Mas, mano, isso aqui já é falta de educação mesmo, isso aqui já é, pô, é uma equipe aí que, pô, não tem muito, muita educação, né, uma pequenez enorme, né? Galera, antes de continuarmos aqui, quero pedir pra você deixar o like se gostasse, se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa antes de comentar sua opinião, porque o Atlético foi condenado pela justiça a pagar 2 mil reais a um torcedor do Cruzeiro que esteve presente no primeiro clássico disputado na MRV no dia 22 de outubro pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro, E além da quantia para reparar os danos morais, o clube terá de ressarcir o Cruzeirense com o preço pago pelo ingresso que foi de 180 reais. Segundo consta nos autos e relatado pelo advogado Lucas Monerat Silva e Lera, o torcedor narra que ao entrar na Arena MRV se deparou com a ausência completa de condições estruturais, como a falta de papel higiênico e sabonete nos banheiros femininos e masculinos, bem como a falta das portas das cabines do banheiro. O promovente também alega a ausência de bebedouros durante a partida e que a água vendida nos bares teria acabado, e além disso, o torcedor fala sobre a instalação de tapumes e de tela de proteção que prejudicaram a visibilidade da partida. Tanto o Cruzeiro, tanto o Cruzeiro não, tanto o Atlético, que foi condenado como o promovente, que é o torcedor, podem recorrer da decisão e terão até 10 dias para interpor a decisão. Procurado pela reportagem de hoje em dia, o Atlético ainda não se posicionou sobre a condenação e caso o clube queira comentar a decisão da Justiça, a matéria será atualizada e a gente vai gravar outro vídeo aqui para vocês. Mas os caras perderam na Justiça, né, claro, isso aí a gente estava falando aqui para vocês, eu lembro que falamos isso aqui lá no ano passado, né, a gente até tinha falado sobre o Clássico. Mano, tinha condições aí, né, todo mundo que foi lá era questão de, mano, processar mesmo, velho, para os caras aprenderem, isso aí não é uma coisa que se faz com ninguém, mano. Se o Cruzeiro fizer um trem desse, eu vou ficar enojado, pode crer, isso aí para mim não é uma coisa legal, não gosto, eu acho que é errado e não entra na minha cabeça você falar, por mais que não é do time que eu torço, eu não vou meio que apoiar uma coisa dessas contra um ser humano não, viu, então tomara aí que o Atlético pague por isso e que eles aprendam a lição aí, né. Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau. Tchau.